Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e telespectadores do Laboratório da Pesca, galera, ó, sem desculpinha. Ai, tá frio, não vou pescar sem desculpinha, hein, porque eu vou dar duas dicas bem legais. Na verdade, uma dica bem legal pra você, que é como pescar com o Mocotó, galera, uma isca bem versátil, tá? Tô usando aqui o Mocotó da Storning, bem versátil e muito bacana pra você pescar no inverno, tá? Tem duas formas básicas de você pescar com o Mocotó, tá? A primeira é ele na superfície e a segunda é pescando ele pra baixo, beleza, galera? Mas se liga aí como é que a gente vai fazer, tá? Mas antes disso tudo, roda a vinheta, Luizão! Então vamos lá, galera, voltando aqui pro vídeo do Laboratório da Pesca, como utilizar Mocotó, galera. Principalmente no inverno, é uma isca valiosíssima pra você trabalhar aí na sua pescaria. Então eu vou mostrar pra vocês o seguinte, tem duas formas de você usar o Mocotó. Primeiro, antes de mais nada, eu vou colocar o anzolzinho na linha. Lembrando, tô utilizando uma linha vermelha pra vocês visualizarem melhor, mas no vídeo não aparece a linha. Então, é uma linha vermelha. Galera, simples tá? Nozinho de carona, pra quem não sabe, eu vou fazer ele aqui bem rapidinho pra vocês, ó. Passa a linha no olho do anzol, opa, passa a linha no olho do anzol aqui, ó. Faz um nó cego, que você passa o anzol uma, duas vezes, tá? Por que que a gente faz esse nó de carona? Porque é o seguinte, como é o Mocotó, ela é uma isca que pode escapar, ou amassa, né, pode escapar com facilidade do anzol, a gente faz isso daqui por quê? Depois, na boia, a gente põe um clipezinho na boia, fincado aqui, porque na hora de você jogar a isca, você pendura esse lacinho aqui, galera, ó, como fica legal. Então, na hora que você vai fazer o arremesso, a isca vai junto com a boia pra fazer o arremesso, beleza? Então, vai ficar mais ou menos assim, e não corre o risco, a gente dá aquela chicoteada na isca e a isca escapar. Ó, tem um videozinho que o Luizão vai colocar aqui, que nele a gente ensina direitinho como é que faz esse nó no detalhe, beleza? E aí, vamos pegar o nosso Mocotó, que é o Mocotózinho da Storne, vou abrir ele aqui pra vocês, e vou pegar um quadradinho, galera. Ó, um quadradinho aqui, ó, cortar com a tesoura, tá? Aqui, ó, quadradinho. Galera, eu tô apontando aqui pra baixo só pra ficar no detalhe, tem outra câmera aqui. Diretor liberou verba, a gente tá com um monte de câmera agora. Na verdade, temos três câmeras, uma aqui, uma aqui e outra ali. Então, galera, faz aí, como é que a gente ir isso com o Mocotó? Passa ele por dentro, ó, não sei se vai dar pra... Ó, tem que colocar aqui no detalhe, tem uma câmera do detalhe, eu não tô usando detalhe. Então, você passa ele aqui, ó, por dentro do Mocotó até sair, tá? Saiu do Mocotó, você vira ele e volta, que ele fica mais seguro e mais preso, tá? Você fazendo isso, na hora que você jogar ele aqui na água, olha a mágica acontecendo. Ele vai flutuar. Então, por que que é interessante essa montagem? Porque, às vezes, o peixe, mesmo no inverno, faz dois, três dias no sol quente, o peixe tá comendo um pouquinho mais em cima. Então, essa é aquela isca que a tilápia vai ficar beliscando, vai ficar beliscando, vai conseguir arrancar grandes pedaços. Então, dá tempo dos peixes maiores circular essa isca até vir um e abocanhar, tá? Então, a isca é bem interessante pro inverno, é uma isca chamada Mocotó, que é essa que a gente tá mostrando. Agora, qual a outra forma de iscar o Mocotó, né? Porque, pensando bem, não tem muitas formas de iscar, né? A outra forma, galera, é o seguinte. De novo, quadradinho de Mocotó, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai pegar ele aqui, ó, no detalhe de novo. Aquela mesma montagem, vai passar ele por dentro do Mocotó, tá? Vai voltar a ponta, ó, e espeta aqui de novo. Vou fazer uma montagem mais ou menos parecida, tá? Só, qual que é o segredo dessa montagem agora? Pra ele afundar. Como é que eu faço esse Mocotó afundar? Você vem aqui, ó, aperta. Tira todo o ar desse Mocotó. E aí, o que vai acontecer? Ele vai descer lá pro fundo do lago. Então, você pode ter uma isca muito interessante, que dá, bem versátil, inclusive, né? Dá pra você pescar tanto na superfície quanto embaixo. Então, é isso que chama bastante atenção, porque é uma isca, esse daqui, cheirinho de coco, né? Bem doce, então você consegue usar ela lá embaixo também. E, ó, ó, você tá pegando aqui no detalhe, Luizão? Depois você olha aí na câmera, ele fica soltando os pedacinhos dele ali, ó. Ó que bacana. Então, galerinha. E, ó, ela começa a ficar molenguinha. Então, pro peixe abocanhar esse daqui é rapidinho e funciona muito bem. Então, recapitulando. Pra utilizar o Mocotó, se você cortar o quadradinho, colocar no anzol, ele vai boiar. Apertou, tirou o ar do Mocotó, ele vai, ó, afundar. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida de como utilizar esse Mocotó ou qualquer outra isca, manda mensagem aí pra gente. É... Entra no comentário aí, faz um comentário que a gente vai ler, vai responder e vai gravar um vídeo com a sua dúvida, tá? Outra coisa, não esquece de seguir a gente aí também no YouTube. Dá um like aí, ativa o sininho, porque isso ajuda a gente, galera. A gente tá faltando pouco pra monetizar esse canalzinho aí e começar a retornar. Aí a gente vai comprar uma câmera melhor, vai ter uma estrutura melhor e assim segue a vida, beleza? E muito obrigado pela audiência. Não esquece de seguir a gente no TikTok, que toda sexta tem Pega a Visão no TikTok. Galera, é isso aí. Muito obrigado e Laboratório da Pesca, a gente pesca com você. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.